DJ Everton, e aí DJ Everton, é Rio de Janeiro, é o DJ Everton, DJ Everton RJ, vai segurando Ela gosta de sentar, ela gosta de quicar, ela gosta de sentar, ela gosta de quicar Que que ela gosta? De pirota Ela gosta de sentar, ela gosta de quicar, do que que ela gosta? De pirota Brota, 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 vem, vem, vem sentando na piroca, amor, que hoje te deixa bem Aí, e, 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 ela vai mamar, oi, depois do rolê, caralho Ela vai mamar, depois do rolê, caralho Vem que vem, vai que vai, ela joga a buceta pro pai Vem que vem, vai que vai, ela roça a buceta no pai DJ Everton, e aí DJ Everton? É Rio de Janeiro, é o DJ Everton DJ Everton RJ, vai segurar Ela gosta de sentar, ela gosta de quicar Ela gosta de sentar, ela gosta de quicar Que que ela gosta? Que que ela gosta? Ela gosta de sentar, ela gosta de quicar Do que que ela gosta? De pirota Brota, brota Brota, brota Vem, vem Vem sentando na piroca, amor, que hoje te deixa bem Vem sentando na piroca, amor, que hoje te deixa bem Ela vai mamar, oi, depois do rolê, caralho Ela vai mamar, oi, depois do rolê, caralho Vem que vem, vai que vai, ela joga a buceta pro pai Vem que vem, vai que vai, ela roça a buceta no pai